Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E pessoal, tô trazendo mais notícias pra vocês aí que estão em alta no Brasil e no mundo. Antes do vídeo começar, deixa o like no vídeo e se ainda não é inscrito no nosso canal, já sabe, se inscreve aí. É pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar a respeito do Big Brother Brasil 2020. Tem participante aí reclamando que está passando fome no Big Brother Brasil 2020. Será verdade? Vamos ao vídeo então, pessoal. Vamos à notícia. É durante a madrugada dessa terça-feira, a médica que está na xepa acordou reclamando de fome. Ela perguntou, que horas são? Eu posso comer um biscoito? A Manu Gavassi ofereceu uma das bolachas à Sister, que depois caiu no choro. Os integrantes do grupo estão racionando a comida até a próxima compra, que acontece nesta sexta-feira e as porções reduzidas já causaram discórdia na casa. Na manhã desta terça-feira, várias pessoas usaram a frase Fome não é entretenimento para protestar contra a fome com que o Big Brother Brasil está distribuindo a comida entre os participantes. É pessoal, infelizmente aí, muita gente hoje no Twitter subiram várias hashtags aí a respeito dessa fome que está acontecendo no Big Brother Brasil 2020. Muita gente aí subiu a hashtag desumano, também subiu a hashtag entretenimento não é fome. E pessoal, deixe seus comentários aí a respeito do que está ocorrendo no Big Brother Brasil 2020. Será mesmo que o pessoal do Big Brother Brasil está passando fome? Comente embaixo aí, deixe o like no vídeo e se inscreva aí no nosso canal.